. . . . . . . O Play já arrumou o primeiro siri para a gente, rapaziada. A missão de hoje é capturar siri para a gente fazer o ensopado, né, bai? Isso. Primeira vez que a gente vai comer, a gente não sabe como é que é. E o Play já doou o siri para a gente aí. Grande, bruto. Bruto, hein? Obrigado, Play. Valeu. Vamos lá. Isso aí. Obrigado. É um saco de peixe, gai. Já vai levar? Não, nós vamos até ali, vamos. Só até ali? É, se pegar, a gente pega o... Machuca não. Foi. Hã? Foi. top tá aqui pegou o que é que cirinha grande vamos separar esse ciri grande aqui para fazer um caldo 3 cirizão caraca valeu a pena azulzinho só pega isso quer ser meu tirador de ciri maluco mete a mão aí que tomou mordido isso aqui não dói capato não 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 Bateu Bateu? Eu ia peter Bateu igual a coisa Será que o sirio bate? Não que não Traí Ah, como é que tu sabe? Siriu a tilapia Eu chego a tilapia Você é? O que é o cara? Pode virar Cai, cai, cai Isso aí ó Solta ela pela malha mesmo Não? Passaram? Foi embora Boa Passou? Vamos encostar nelas lá Não, não, se ele me acompanha É, agora foi Se fosse aquela hora que avisou né Eu acho que pegava, eu acho que pegava Ele veio de frente, ele viu a gente, apesar de que ele viu a gente Agora eu vi como é que é o rebote Pegou tilapa 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 Foi pra dentro ou tá rápido de novo? Foi Isso aí, agora pro próximo Rapaz, deu um pulo ali ó Eu te falei Vai 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 Pegou o jeito hein Jogar dentro da água Nossa senhora rapaziada, pulou lá Pulou? Tu não viu não? É, eu vi mas, ó lá Rapaz Rapaz Aqui ó, tá vindo aqui ó Tá vindo a mira Tá vindo a mira A roda lá Caraca Ah lá bateu O que que houve? Aqui bateu mesmo, velho Eu sei Eu acho que não é grande não Pode ser outro Chicago Não é que outro paqueco? De Chicago De lapinha De lapinha Você quer Rapaz Pulou muito, pai Deixa lá Uma já foi Segurei Pulando muito lá, Guilherme Tem muita Rapaz, vamos pra lá Sai de lá, rap Capricho aqui Capricho, Guilherme Igual a gente faz Então é outra Grandão Levanta Aê, esse é grandão Esse aqui é grandão Esse aqui dá Esse aqui dá Isso, bora Vai pro caldo Quantos? Um só Só um, um dá Esses outros dois não solta Esse aqui só que dá Outros dois não solta Um tá muito Tá Partiu, tá aí? Partiu? Debaixo, esse aqui que dá? Não, do meio Cadê? Ah, desse eu Esse aqui que dá, ó Esse aqui é? Ali, esse dali É o maior que tem Aqui, ó Para então, vamos botar no saco Isso Isso Então aí, rapaziada Já pegamos dois Ó Dois siri E depois o vaguinho vai pegar mais cinco pra inteirar, né? Isso aí Nós vamos fazer um caldo Será que é bom? Primeira vez Será que é bom? Ah, deve ser Deve ser uma delícia Ó a moqueta, né? É Partiu Tá vendo aqui? Já tem dois Tem que ser rápido Tem que colocar essa cordinha aqui, mano Tá muito bom Ele embola todas Essa cordinha quando ela não tá Ela tá nova Tem que ser boa Ela durinha Ela tá muito casta Já não tem Foi aproveitado pra rapa antiga O que é isso? Lambaril É o tipo de nome É diferente de lambaril Nossa, isso que chique Ou ta Você é uma jubita? Boa 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri